As sementes de hortelã costumam germinar de 16 a 21 dias. As sementes podem ser semeadas durante o ano inteiro aqui no Brasil. Bom, se esse vídeo tirou a sua dúvida, deixe um like, faça um comentário e caso seja novo, se inscreva no canal para receber dicas diariamente. Quem passou essa dica hoje para você foi o Miguel. Aquele abraço e eu te encontro no próximo vídeo.